E aí gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Saiamans tá na área e estou de volta com a nossa série de jogos bobos de celular E pois bem, eu tenho repetido nos últimos episódios que o nome jogos bobos de celular não necessariamente quer dizer que os jogos são ruins Só que, sei lá, é só o nome do quadro que eu criei cara, não é pra ofender ninguém nem nada Só que eu acho que o jogo de hoje, acho que ninguém vai reclamar na verdade, porque o jogo que nós temos hoje chama-se Mouse Simulator Ou seja, um simulador de rato E eu não tenho ideia de como isso vai funcionar, então estou curioso, então vamos dar aqui o play Aqui nós temos instruções, obviamente que eu não vou ler isso, né? Parece que eu não consigo pular O que está acontecendo? Ah sim, o jogo estava dando loading, loading, quando tinha um loading, tinha esse pequeno tutorial aqui, uma dica, né? Oh boy O que? Ah, tutorial, deixa eu ler aqui e já volto Ok, eu sou um rato Eu estou numa floresta E eu tenho novas quests O que está acontecendo? Não, sério, o que eu estou fazendo com a minha vida? Olha só, esse sou eu Acho que essa aqui é uma boa resposta para a minha age, né? Que certo dia ela me perguntou, certo dia não Esses dias agora eu me perguntou se eu sou um homem ou se eu sou um rato Bem Está aqui a sua resposta, meu amor Mas enfim Nós temos aqui uma quest Entre no buraco Entre no buraco Que quest é essa, cara? Meu Deus do céu, o nome da quest é Entre no buraco, tudo bem? Vamos aqui, ajuda Ok Ok, eu não entendi muito bem, mas eu tenho que entrar Eita pomba No buraco Tenho que entrar no buraco Por que que isso aqui? Ah, isso aqui é um ataque Arranha Até que a Nossa, que pulo alto Até que é quase bonitinho Mas vamos lá, a gente tem que entrar Caraca, o rato é muito rápido Entra aqui Ah tá, entra aqui Yeeey Entramos na nossa casa Muito bem Nossa, o que que está acontecendo? Que nossa É que tem várias quests, é isso? Gente, esse jogo é muito mais complexo do que eu imaginava Que isso? Eu estou construindo Um túnel Caraca Eu posso construir? Não, acho que eu não posso construir ainda, né? Gente, que viagem Que viagem Bom, o que que isso aqui está me levando para onde? Ah, para mais lugares que eu posso construir mais coisas, pelo visto Só que Não tenho recursos Não tenho recursos para construir Então vamos pegar aqui mais uma quest Coletar comida Vamos lá Ok, a gente tem que achar as comidas Para comer, né? Obviamente, para não morrer de fome E temos que estocá-las, é claro Pera, pera Deixa eu fechar isso aqui Eu só não achei um mapa Na real O jogo fala que tem um mapa Mas eu não encontrei ainda Acho que nós temos comidas ali Vejo as coisas diferentes, pelo menos O que que isso aqui é? Rei? Não sei o que que é isso Eu pego... Puts, eu tenho que pegar e levar para casa? Sério isso? Ah não Ah não Nunca pensei que se um rato fosse tão chato Caramba E agora? Posso largar isso aqui? Posso Então vou voltar Sair Pegar as outras paredes que tem aqui O que que é isso aqui? Milho? Pega o milho Milho eu posso comer, né? Eu estou com fome Vamos comer então Nossa, recuperou quase nada de comida Isso aqui serve para quê, cara? Esse rei Rei? Rei? Whatever Não sei o que é isso Deixa isso para trás Deixa eu pegar esse outro bagulhete aqui O que que é isso? Dá para pegar não? Ah não, dá sim É só apertar Se eu consigo controlar esse rato, né? Só que eu não consegui ver o que que era Mas vou levar lá para minha casa Depois eu descubro Vamos lá Rato Simulator O bagulho que eu trouxe para cá sumiu, né? Estranho Então talvez não Não sei direito onde eu tenho que largar isso aqui É Construir um ninho Eu não posso construir um ninho Barry Esse jogo está meio confuso, na real E outra nova quest E... Deixa eu abaixar um pouco o volume Senão fica estourado na gravação, né? Vou pegar aqui um cogumelo doido Nossa... O pior é que a animação do jogo é bem feita, cara Isso que me surpreende mais A movimentação do rato A forma como ele carrega as coisas Tipo... Não foi feito de qualquer jeito Teve um certo trabalho aqui, sabe? Larga aí Pô, mas não está... Não está contando, cara Por que que não está contando? Por que que não está estocando os bagulho? Talvez eu tenha que trazer para cá? Não sei Eu não sei Eu não sei ser um rato direito Cara, que música é doida, cara O que que é isso? Acho que agora que está contando, né? Ou não? Não sei Não sei Não sei onde é que é para largar isso Ainda não está contando, cara Não é possível Só larga aqui no meio Não vai Não estou entendendo Não estou entendendo Acho que eu vou explorando um mapa Esse sim Fica que tem Não é que eu não consigo cumprir as quests, né? Apesar de que... Que isso? É para beber água Tem que achar um lugar para beber água, importante, a gente não pode morrer de sede, mas acho que na minha ocasião estou com fome na real né. Come isso ai vai. Caraca uma aranha. O que é uma barrinha de comida? Está zerada essa, acabei de comer, não entendi, recuperei um pouquinho. Nossa, é rato de Skyrim mesmo? Tudo bem que rato é meio ninja né, mas... Esse aqui está um pouquinho ninja demais. Caraca. Coisa de um maluco. Tudo bem que eu não esperaria nada muito normal de um jogo que você controla um rato né, mas tudo bem. Ah, esses fogumelos são do mal, eles me matam isso? Acho que é isso. Por isso que a barra de comida zerou né. Hum, um queijo. Eu não entendi, mas tudo bem. Então tá, aprendemos que não podemos comer esses fogumelos. Porque por alguma razão eles nos matam. E aqui ó, aqui é água né. Era para beber água, e aí. O que que eu não estou bebendo? Quero beber cara, deixa eu beber. Milho, comem o milho. Comem isso aí também. Nossa, subi de nível. Agora eu sou um rato nível 2. Nossa, meu sonho. Ah, tem aqui embaixo. Tinha um botãozinho escondido para beber água, muito bem. Ok. E completei a quest. Boa. De olha que eu completei a quest quando eu desisti de fazer as quests. Nossa, minha vida não faz o menor sentido. Só que eu ia encontrar outras formas de vida, tá ligado? Outros seres vivos. Ó um rato ali. Ih, cara. Vamos aproximar ali. Um rato preto. Ih, ih, ih. E aí rato. Qual foi, parceiro? Vamos deixar aqui no vácuo? Pior que dá nem para interagir, né? Posso tentar bater nele, né? Mas não sei se é uma boa ideia. Acho que não. Ele também não foi muito... Ele só quer ficar na dele, né? Muito simpático, mas também não quer arrumar briga. Comer esse milho. Muito bem. Para onde estamos indo agora? Eu não sei. Come isso aí. Rato come tudo que vem pelo caminho, né? Essa é a definição de ser um rato. Ok. Isso aqui é uma frutinha. Berry. Muito bem. Mais quest lá que eu já desisti de fazer. Que é mais divertido só sair que nem um doente. Fazendo o que dá na telha. Cara, impressionando como que o mapa é grande. Achei outro queijo. Achei outro queijo. Não sei o que que faz. A outra parada de coletar. Só que para levar para casa vou demorar 3 dias. Pão não. Eu sinto falta de ter mais... Mas... É... Caraca, esse ratão... Iiii... Achei uma casa. Era disso que eu estava falando. Estava faltando algo a mais. Estava faltando outras formas de vida. Estava faltando humanos, cara. Será que eu consigo achar um humano aqui? Uma pessoa? Agora eu estou empolgado. Nossa. Não dá para entrar nessa casa. Puxa vida. Acho que o rato normalmente não entraria pela porta, né? Rato realmente... Geralmente procura um... Buraco assim na parede. Uma oportunidade. Tipo essa aqui, ó. Ô filhão. Ficou travado? Ok. Se há uma família... Ela automaticamente se mudará para um novo local. Não sei. Pera aí. Na floresta... Há uma construção humana? Nossa. Agora eu sou um rato. Agora eu tenho uma casa, cara. Que isso. Eu sou um rato. Que tem uma casa própria, mané. Rapaz. Esse rato está melhor na vida do que eu, cara. O que é isso aqui? É comida. Ah... Que safado. Bom, eu esperava que fosse tipo uma casa de verdade, mas não. É uma casa de rato dentro de uma casa de verdade. Caraca, que loucura. Caraca. Ah, eu acabei desmaiando de sono. Ok. É sério que o jogo vai me fazer esperar 8 minutos. Ou ver uma propaganda para continuar jogando. Ou pagar para continuar jogando. Não. De jeito nenhum. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Que jogo maluco, cara. Que jogo maluco. Mas... Enfim, galerinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri